MÚSICA 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 O que é isso? e-7 first string open 6 5 1 2 and last year on b min 5 4 1 2 after second-hand chord apply c-hand chord first string open 5 4 1 2 and g ending 6 5 1 D main chord progression of the verse HIS WEST o leitura e se jorou dharkanko milena suku dharkanko milena suku so like is there se cargare repeat apher aage ke laimpe dekhi nahi paai abhi islampe aplurking kana same G major chord open pakadeke 6,5,1,2 pakadeke f sharp same plurking 6,5,1,2 e minor 7 same plurking d major chord per plurking 4,3,1,2 repeat g major f sharp a minor 5,4,2,3 single strum on the e minor or b minor chord pakadeke aage ke laimpe apply kardana 7,3,3 uphara dharko 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 kaisi kismet hai mera se yena sans ko O que você está fazendo? Agora, vamos fazer um pouco mais de novo. Agora, vamos fazer um pouco mais de novo. 6, 5, 1, 2. F sharp. 6, 5, 1, 2. Em 7. Agora, vamos fazer um pouco mais de novo. 5, 4, 1, 2. C major chord. 5, 4, 2, 3. Em 5, 4, 2, 3. D major chord. Vem 5, 6, 3. . . . . . Amém. agora C, A, G, A e 9 e G major repeat duas vezes se você lembre de primeiro que a G major record de single strum e B minor de strumming aplica na down, down, up, up, down, 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 up e isso que você está com essa maneira o 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